Cerca de 27 mil famílias piauienses podem perder o benefício da tarifa social e assim deixar de ter descontos nas suas contas de luz. Isso porque elas estão com o número NIS, que é o Número de Identificação Social, desatualizado e agora precisam procurar o CRAS. Receber o valor da conta de energia é sempre um momento de tensão. Sabe quanto foi que eu estava lá eu ver esse mês passado? 600 reais. Isso é o mais barato, meu filho está para morrer de trabalhar, para pagar talão de luz. Você já crê? Meu Deus, são quantas pessoas lá na sua casa? Eu e meu filho, e nós passamos de todo mundo fora de casa. Qual foi o valor mais caro que a sua energia já veio por esses tempos? 190. Para você está na média? Não, está caro. Está. Então a senhora tem o tarifa social? Eu. E ajuda a senhora esse tarifa? Como é que funciona? Vem descontado, né? Vem com baixa renda. Aí meu tarão vem baixo, porque eu tenho baixa renda. Quem tem é bom, né? E vai ser para todos. Nessas horas o desconto faz falta. O que muita gente ainda não sabe é que dá para abater parte desse valor com benefícios do governo. Nesse caso, a tarifa social. O cliente tem que estar com o cadastro efetivado lá no CRAS, com a sua atualização em dias. E essa atualização acaba se perdendo a cada dois anos. E a Equatorial sempre está em parceria com o Estado, o governo do Estado e o município, para fazer essa busca ativa. Hoje nós temos mais de 580 mil benefícios ativos, mas que 27 mil estão prestes a perder esse benefício, que chega a um desconto de até 65% na sua conta de energia. Cerca de 27 mil famílias piauienses podem perder o desconto na conta de luz. Isso porque estão com o número do NIS desatualizados e precisam se dirigir a um CRAS de sua região para regularizar e garantir a continuidade do benefício. Teresina é a cidade brasileira com o maior número de cadastros pendentes e atualização no NIS. São cerca de 6.700 famílias, seguida de Parnaíba e Picos. E nós temos esse cruzamento de dados, que o cliente não precisa nem chegar a vir na Equatorial. Essa base passa para a Equatorial e o cliente já vai começar a ter o desconto na sua conta de energia elétrica. Para isso, ele deve procurar a agência de atendimento da Equatorial ou os canais A Clara, com o número do nosso WhatsApp, 863228-8200 e o site da Equatorial também.